Eu acho que ninguém precisa saber disso. Não, pode ser útil no tribunal algum dia. Deve ser a pequena meche. Está bem, não bique, é um recado. Você gosta de recados, lembra? Bem, não vai nada. Vai, bebê, por a revolução. Vamos lá. Ah! Um dos mensageiros de Héctor, com uma mensagem para mim? Sei o que está tramando. Tenho observado você. Eu mesmo estou indo para brotá-lo atenciosamente, Héctor Lemans. Eu sabia! Eu sabia que ele queria me penar este tempo todo. Você jamais encontrará meu esconderijo secreto, Héctor. Vai ter de achar um sofronista. Nada para ver além de flores? Dê-me isso! Sabe, se eu tivesse tido um carro desses quando eu vivo, as coisas teriam sido diferentes. Esse controle remoto aciona suspensando o seu móvel. Hum! Ooooo! Os flocos de osso brotam quando caem na poça e se transformam em... avencas? Vi Bousley correr por aqui, mas para onde ele foi? O osso brotado mostra onde Bousley derrubou o concentrado enquanto corria. Agora é um ralador de osso. O osso brotado mostra onde... Agora é um ralador de osso. Bousley deve estar naquele labirinto, mas não vou poder encontrá-lo sem... Bem, sem alguma coisa realmente útil. Certo, acho que poderia seguir a trilha por aqui, mas preciso de luz. Ei, o que é isso? Isso pode ser o esconderijo do florista? Não, não aquela! A coisa está vindo atrás de nós! Esse beiral parece ser um lugar seguro para ficar. Esse beiral parece ser um lugar seguro para ficar. Mas não há alcanço. Pobre osso móvel. Saiu do refluxo gelatinoso para cair no esgoto infectado dos jacarés. Essa coisa é feia e está no meu caminho. Ei, conjuntivite! Venha me pegar! Essa coisa é feia e está no meu caminho. Ei, você me ouviu! Ei, conjuntivite! Venha me pegar! Venha me pegar! Não! Adoro o que Bousley fez com esse lugar. Parece uma grande massa de fita adesiva presa na parede. Presa na parede? Hector, é você? Melhor se afastar, rapaz. Essa é a vitrine mais repulsiva que eu já vi. Mas que vitrine horrível. Melhor se afastar, rapaz. Não vou abalar nenhum desses restos humanos. Não está me abalando. Este humano que resta é só... Pelo menos algum dos corpos está no gelo. É sério, não estou para o amor perfeito. Está trancado. Estão fechados por solda. O fresco é importante. O fresco é importante. Eu acho que é melhor eu... Pelo rótulo, essas caixas estão cheias de brotadelo. As coisas vão muda? É, e da boa também. Nada daquele adubo de ação lenta que deixei para Hector. O que é isso? O que você está fazendo? Ficou louco? Volte! Mão sobre a cabeça! Cabeça nas mãos! Cabeça no colo! Estou captando muita ansiedade por aqui. Adubo! Ouça, Bowsley. Não estou aqui para machucá-lo. Ouça, Bowsley. Estou aqui para machucá-lo. Quem, quem, quem você acha que está enganando? Há umas plantas. Qual é o problema nisso? Não quero estragar a lâmina. As plantas são lindas. Mas para vocês, as plantas são a morte. Plantas são vida. Minha foice. Todos vocês é que são a morte. Vocês são todos iguais. Não quero estragar a lâmina. Se as pessoas fossem plantas, o mundo seria melhor. Eu poderia transformar todos em plantas. O que tenho aqui é suficiente para tornar o mundo verde. É incrível como um pequeno toque de restos humanos pode alegrar o ambiente. Não. Ei, você, estranho. Posso ajudá-lo? Oh, um... Estou procurando algo em uma nove milímetros. Oh, tem um lindo buquê delas bem aqui. Pronto? Quer um pouco de meus otis junto? Claro. Está bem. Vamos lá. Tenho um belo dia. Pronto? Pronto? Aaaaaaaah!! Isto é o duro e as rison楽as! Estou aqui para falar de negócios com Hector Lemans. Acabei de falar com ele pelo telefone e ele está me aguardando. Você conhece Hector Lemans, não? Está bem, então responda uma só pergunta. Está bem. Qual a circunferência da cabeça de Hector Lemans em centímetros? Sim, bem, essa foi fácil. Que pena, ganhei. Melhor de três. Não brinque comigo, eu conheço Hector Lemans. Aposto que Hector para aqui todos os dias e pensa consigo mesmo. Como eu gostaria de poder ver além de mim mesmo e admirar meu rico piso de monograma. Por este negro portal um homem inocente passará e chegará ao outro lado ainda inocente, mas com o coração mais frio. Bem, lá vai. Eu sabia que você a faria mudar de ideia. O quê? Quem é você? Sou o Seif. Eu não falaria com ele agora. Ele está bravo conosco porque não queremos comprar seus bilhetes. Vamos tentar mais uma vez. Você vai ter de esperar sua vez. Estou no meio de uma negociação muito frustrante. Parece que finalmente Celso encontrou sua esposa. Celso Flores? O que você está fazendo na sala de espera de Hector Lemans? Ah, ele nos mandou aqui para que pensássemos sobre sua oferta. Quem é você, se não se importa de dizer? Sou seu agente de viagens? Oh, eu já tenho um agente de viagens. Mas ele está muito longe limpando o piso de uma lanchonete. Então acho que a vaga está aberta. Na verdade, é trabalho para Hector. Ele me enviou para responder suas dúvidas. É, eu cuido disso, querida. O que são exatamente esses bilhetes NN? O preço parece muito alto. É um golpe. Os bilhetes são falsificados. Peguem seu dinheiro e fujam. Ho, ho, ho. Não tente usar esse truque de psicologia reversa comigo, rapaz. Bem, eles custam uma fortuna porque poupam uma fortuna. Bem, eu não tenho uma fortuna. Então, que diferença faz? A questão principal é, vocês não acham que valem isso? Sabemos que nós falemos, mas será que os bilhetes falem isso? Para que exatamente estão poupando seu dinheiro? Para um dia difícil? Pois vou dizer uma coisa. Vocês estão mortos. Todos os dias serão difíceis daqui para frente. Sim, mas isso não é motivo para descuidar do dinheiro. Bem, já falamos bastante de vocês. Agora vou falar dos meus problemas. Na verdade, há muita coisa que precisamos conversar. Então... Essa maquiagem esquenta mais do que borracha vulcanizada. Sim, mas realça seu maxilar forte. Não consigo levantar os braços com essa roupa. Bem, tomara que ninguém aponte uma arma para você esta noite, não é? Estou voltando das piores férias que já tive. Bem, eu estou voltando de uma grande aventura, portanto... Bem, sei que você viu aranhas voadoras e castores em chamas, mas acredite, ainda fica muito pior. Sabe, estive na quina do mundo e voltei. Nunca imaginei que viajar pela terra dos mortos fosse tão perigoso. Então, quanto você pagaria para se livrar disso tudo? Querida, venha. Vamos torrar nossas economias juntos. Senhor Lemans, decidimos aceitar sua generosa oferta. Excelente, excelente! A jovem mudou de ideia, não é? Não, na verdade foi aquele seu agente ali. Bem, claro, é um dos meus melhores agentes. Bem, vamos entrar e conversar, certo? Ainda está com ele. Não sei quem é você e nem que feitiço lançou sobre o casal flores. Mas fique por perto. Quando terminar com eles, tem uma coisa na cidade que quero lhe mostrar. Estou falando só de um emprego? Ou estou falando de oportunidade no sentido amplo? Temos tido várias vagas neste escritório nos últimos anos e, sinceramente, não tem sido fácil preenchi-las. Eu teria um bom lugar para você, né, equipe? Este pode ser o seu escritório. Pegue. Experimente. Como se sente? Também é seu. E como bônus adicional, 2% desses, senhor... Meu nome é Calavera e quero uma cota maior. Mas, senhor Calavera, vou precisar da maioria deles para poder sair deste mundo. Entenda, fui um menino muito mal. Vou entregar estes bilhetes a seus verdadeiros donos. E vou entregar você a pilha de adubo. Ai, Chihuahua! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para mim são ossudos, mas ela deve achar que são gordos. Muito íngreme para subir. Está rachada, mas ainda é mais forte do que eu. NITROXÊNIO LÍQUIDO NÃO USAR EM OSSOS BAUSLEY TINHA RAZÃO Isso é coisa boa. Isso é brotadela e não durepoxi. Isso é brotadela e não durepoxi. Não deve ter muito aqui. Não deve ter muito aqui. Melhor economizar. Bem, aí vai meu terceiro braço. Bem, isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. A CIDADE NO BRASIL Este deve ser o seu. Não esqueça de enviar ajuda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o salvador? Ai! Fulha! Encontre salvador! Entre! Depressa! Nós deveríamos ter cobertura ali. Onde estão os homens de salvador? Não sei. Ele ainda não me disse. Olá, Manuel. Hora de dançar, companheiro. Vamos ver você andar. Essas flores, todas são gente que Hector brotou? Bem, quando você está por cima, como meu namorado Hector está, você tem muitos inimigos?